Boa noite, povo de Deus. Eu vou cantar o louvor 419 da Arpa Cristã, Vinde Pecadores. Vinde todos pecadores, ao Jesus o Salvador. Vinde logo, sem temores, encontrar o Redentor. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dai aos fracos fortaleza, ao das montanhas planos vais. Aos desertos da beleza e aos crentes luz e paz. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Nas fraquezas, em Luperto, dominando a força má. No caminho que acerto, em Sua graça sempre dá. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Tem o gozo, muito supremo, pelo sangue que verteu. Nem o mundo, nem o mundo, nem o inferno, tira a vida de mim, Deus. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Quando Cristo der na glória, a buscar o povo seu. Cantaremos a história do amor de Deus no céu. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador.